Estou logo assim na aberta do programa sobre a vacinação. Hoje eu estou muito, muito feliz, muito emocionada, chorei feito criança porque eu consegui me vacinar. E talvez para algumas pessoas digam assim ou pensem assim, que bobagem uma vacina porque essa menina está chorando porque tomou vacina. São 16 meses trabalhando todos os dias, nos expondo todos os dias. Há um vírus que já matou mais de 500 mil pessoas no nosso país. São 16 meses todos os dias voltando para casa com a dúvida, será que eu me contaminei hoje? Chego em casa, tiro a roupa, tomo banho. Mas será que ainda assim eu não posso passar para a minha filha, eu não posso passar para o meu marido, eu não posso. São 16 meses em que diariamente eu convivia com a dúvida. Será que era hoje? A menor dor de cabeça, o maior, o mínimo sinal, o mal estar. Será que é hoje? Será que foi hoje? Será que eu estou infectada? Será que é coronavírus? Talvez para vocês não seja nada. Para mim sempre foi muito. Então hoje, quando eu recebi a primeira dose da esperança de não ter complicação, de não morrer de covid-19, acende dentro de mim a emoção, a gratidão, sobretudo a Deus, de ter chegado ao longo destes 16 meses assim, com saúde. Se você tem a possibilidade de vacinar, independente da sua idade, não ouse negar esse direito. Faça uso, porque 500 mil pessoas, ou mais de 500 mil pessoas, não teve essa possibilidade de tentar se salvar desse vírus mortal. Não abra mão não, vacina sim, vacina já, vacina para todo mundo. Se o seu dia é hoje, aproveite. E depois chore de alegria, de gratidão. E se não chorar, não tem problema não. Só baixa que a vacina esteja no braço.